Olá, paz de Deus a todos! Hoje nós iremos aprender qual que é a forma correta para montar o nosso instrumento. No nosso caso agora, a clarinita, tá? Eu irei mostrar pra vocês como se montar a clarinita. Por quê? Pra estar tendo um cuidado, pra não dar problema de vazamento, não apertar muito forte a chave, tá? E não ficar fazendo muita força na hora de montar ela. Então, eu sempre tenho em mãos uma vaselina ou sebo de carneiro, tá? Que você encontra em qualquer loja de instrumentos musicais. É baratinho e dura um bom tempo. E em seguida eu pego a parte inferior do clarinete, corpo inferior. Passo um pouquinho, tá? Não precisa passar muito, só a questão de estar passando pra hidratar a cortiça. Passo um pouquinho na parte inferior. Tiro o excesso. E logo em seguida eu venho com a campana. Seguro na base da campana. E faço o encaixe. Levemente, reparem que quando você for... Após você passar o sebo de carneiro ou a vaselina, o encaixe já vai ficar muito mais fácil, sem fazer com que você faça muita força. Aí eu apoio. Aí em seguida eu venho com o corpo superior da clarineta. Reparemos que tem a parte de baixo, que precisamos passar a vaselina. E a parte de cima, onde vai encaixar o barrilhete. Então, eu novamente, pego um pouquinho de sebo de carneiro, que é o que eu estou utilizando, lubrifico a cortiça da parte inferior, e lubrifico também a cortiça da parte superior, onde que vai ser encaixado o nosso barrilhete. Pronto. Mais uma vez. Aí eu seguro suavemente, tá? Não precisa fazer muita força, e faço o encaixe. Reparem que foi bem facinho de encaixar, né? Aí eu venho com o barrilhete, como eu já passei, eu venho, faço o encaixe, sem fazer muita força. Aí eu pego agora a boquilha. A boquilha também tem a cortiça. É sempre bom lubrificar ela também, tá? Aí passamos um pouquinho também. Não precisa passar muito, só para lubrificar a cortiça. Apoio na onde que eu estou sentada, ou até mesmo na coxa, e faço o encaixe. Guardamos a nossa sebo de carneirinho aqui. Tiro o excesso da mão. Passo um pouquinho para tirar o excesso, que às vezes dá uma espalhadinha e faz com que isso fique saindo um pouquinho. Aí eu venho com a palheta. A palheta também. Nunca devemos tocar com a palheta seca. Por quê? Corre o risco dela rachar, ou até mesmo quebrar, por estar ressecado. Então, eu sempre lubrifico na minha saliva mesmo, que é eu que vou usar. Mas se vocês preferirem, podem estar pegando um copinho com água, mergulhando a palheta e deixando pelo menos uns 10 segundinhos ali, que é para estar fazendo a... umedecendo a palheta, que é ela que vai estar sendo vibrada, para fazer sair o som. E se a gente tocar com ela seca, ela não vai vibrar muito bem. Então, é sempre bom umedecer. Então, eu vou umedecer aqui na minha própria salida, igual falei para vocês, que eu prefiro. Uma vez. Duas vezes. Três. Aí, eu venho, posiciono, tá? Lembrando, não pode deixar muito para cima, tá? Porque se não, corre o risco de autocarmos, quebrar a ponta da palheta. E faço o encaixo da braçadeira. Tá? Aperto, faço o ajuste. E tá pronto, tá montado. Tá? Agora podemos tocar. Prontinho. Deus abençoe a todos.